Fala galera do Mundo dos Carrinhos, estamos aqui com Forza Motorsport 6 E é o seguinte, como eu não consegui pegar a Bugatti Veyron no Forza Horizon 3 ainda Vou pegar ela aqui no Forza Motorsport 6 E é a Bugatti do Homem-Aranha Olha só, vamos selecionar uma pista aqui Vamos nessa daqui, Yas Marina Circuit É bem difícil, vamos ver aqui, é um traçado legal de dia Vamos de dia nesse traçado aqui Vamos lá, let's go, selecionar carro, beleza Vamos aqui, ó, acima, dificuldade de derivatar acima da média, beleza Então tá tudo certo, vamos correr E o negócio é o seguinte, pretendo trazer pra vocês um novo Need for Speed, o Project Cars 2 E o Motorsport, Forza Motorsport 7 Comentem aí qual você pretende comprar ou qual você quer ver de qualquer jeito Eu acho que o Need for Speed vai ser um dos mais legais, hein Não sei não, eu tenho uma opinião, eu acho que esse daí Project Cars vai ser muito louco também Então vamos com tudo aqui ver o que vai acontecer com essa Bugatti Veyron do Homem-Aranha Galera, eu tava jogando ali, só que a dificuldade tá muito fácil Eu vou colocar no Perito Vamos ver, decidi colocar no Perito e vamos ver o que vai acontecer, hein Let's go, vamos De novo, eu acho que a Ferrari vai ser muito, muito difícil de pegar Mas tem 5 voltas pra gente ir com tudo Vamos ver o que vai acontecer, vamos lá Chegando aqui de Bugatti Do Homem-Aranha Cheio de Bugatti atrás de mim ali, ó Pode ver aqui, ó Vou deixar ela aqui, ó E Bugatti, ó, olha só Quanto a Bugatti aqui atrás Opa, sai da frente, McLaren Freou, freou, freou Não vamos bater na largada Olha como os carros tão indo embora Não acredito Essa Ferrari tá andando demais, demais Opa, opa Não vale passar reto Não vale passar reto Freou, freou Nossa, toquinho na Bugatti E o carro parou Só não posso deixar a Ferrari ir embora, hein Nossa Dei um X no carinha aqui Ficou lindo, ó Vamos ver na reta o que vai acontecer Essa McLaren anda muito na reta também, hein Freou, freou, freou Essa Bugatti não freia Então eu tenho que frear muito antes Senão eu passo reto Consegui colocar por dentro da McLaren P1 E vamos atrás dessa Ferrari Nossa Essa dificuldade perito Meu amigo Nossa, a galera ficou muito pra trás já Então é o seguinte A corrida eu acho que vai ser Entre eu E essa Ferrari aqui, hein Vou ter que dar meu máximo Pra conseguir pegar essa Ferrari Porque ela anda muito na reta Muito Ó, vou ter que fazer muito bem essas curvas Agora melhorou, hein Agora melhorou bastante E vamos atrás da Ferrari Precisei cortar um pouco aqui Porque, ó Eu não sei se eu vou conseguir chegar Nessa Ferrari, meu amigo Anda demais, demais Vou ter que pegar ela pra mim E, ó Passando reto um pouco aqui Porque essa Bugatti Dá um trabalho pra frear Que você não imagina Ó, passando reto de novo um pouco aqui E a Ferrari Tá na mesma distância Que tava na volta anterior, hein Boa, boa Fizemos uma ótima curva aqui Estamos chegando, eu acho, hein Estamos chegando Aqui fica muito difícil Muito difícil Boa, deu uma traseirada aqui Ajudou a segurar Bastante Nossa, galera Olha que decidona aqui Boa, boa, boa Vamos buscar essa Ferrari Acho que a gente conseguiu tirar um pouco nessa curva Só que na reta Olha como ela vai embora Três voltas Falta duas voltas pra gente chegar nessa Ferrari Será que a gente consegue? Comentem aí sim Se você acredita que a gente consegue chegar nessa Ferrari Boa, boa, boa Na freada a gente chega muito Porque nosso carro não freia Boa, boa Olha como ela vai embora Na hora que ela pega a reta O que que é isso? Vou ter que fazer milagre agora Vamos fazer milagre Não quero saber Vamos fazer milagre E vamos chegar Nessa Ferrari Nossa, essa agora Começou a curva mais difícil Do circuito Nossa Fui obrigado a bater na Ferrari Hum Vamos deixar ela passar Porque eu fiz Manobra errada Ó Ó Sai lado a lado Na reta, hein Ela freou Que que é isso Ferrari Freou Ficou pra trás Freou Perdeu Freou Perdeu, amigão Vamos ver Vamos ver se a gente consegue manter Nossa Como espalha Essa Bugatti Próximo Eu quero correr com a Ferrari Que eu achei absurdo Quanto ela anda Vamos lá E acho que agora é Bye bye Ferrari Bye bye Ferrari Oi Olha a frente da Bugatti Vou ter que voltar Vou ter que voltar Que eu perdi o freio Perdi o ponto de freada Olha a frente da Bugatti Como ela está Olha isso Olha só Olha só Tudo batido Aqui ó Tudo quebrado Beleza Freou 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 Mais a curva Bugatti Beleza E a Ferrari Na perseguição E chegou Boa hein Perigoso Ela passar a gente Naquela reta Lá Boa 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 E essa curva É a curva mais fechada Do circuito Eu acho Nossa Bugatti Parou Passei em cima Da zebra Aqui Vamos ver O que vai acontecer Com a Ferrari Ah Ela ficou um pouco De novo Vamos ver se ela Consegue alcançar A gente na freada Aquela é muito Forte de reta Freia 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 Última volta Só Administrar Só administrar Boa 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 Vamos Última curva Estou em cima Da zebra Aqui Boa A Ferrari Está vindo Ferrari está vindo O que é isso Boa Conseguimos Pegar em primeiro lugar Ganhar da Ferrari FXXK Se eu não me engano Então é isso aí Gameplay com a Bugatti Veyron Muito Muito Top Essa Bugatti Do Homem-Araia Espero que tenha gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Tamo junto sempre Valeu